O que é o Vila Guarani? O que é o Vila Guarani? O Senhor, alegria estar pegando a carona contigo na sua televisão, na sua casa, no seu trabalho. E saber que o Senhor tem sempre, sempre um alimento fresco para as nossas vidas. Eu queria falar sobre isso, uma mesa repreta de bênçãos do Senhor. Quando nós nos voltamos ao Pai, Filipenses 4,19, diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Podemos imaginar uma mesa ali farta, cheia de comidas deliciosas. E ao seu redor estão reunidas pessoas famintas. Deus preparou a comida e ela é totalmente gratuita. Se alguma pessoa está ao redor da mesa e não saboreia a comida, é uma decisão exclusivamente dela. Niverbito, estar faminto diante de uma mesa cheia e não aproveitar a comida é um comportamento irracional. É isso que tem acontecido o tempo todo. A generosidade de Deus não é aproveitada, amado. Deus oferece, sim, um alimento fresco, um alimento espiritual. Mas Ele não forçará ninguém a comer. O homem deve tomar a iniciativa e participar daquilo que Deus tem lhe oferecido. Querido, temos nós estado diante das bênçãos do Senhor sem desfrutar de nenhuma delas? Na maioria das vezes. Temos ignorado tudo que o Senhor nos oferece, preferindo os enganos do mundo que não alimentam a alma e ainda nos afastam de sua presença? Será que temos passado fome espiritual, mesmo estando diante de um farto banquete que Deus tem nos preparado, amado? Muitas vezes nos queixamos de abandono enquanto sobre a mesa do Senhor está colocada. Querido, o Senhor Ele está conosco. Ele está contigo todos os dias. Na palavra de Deus, 366 vezes, até uma para o ano bissexto, existe. Não temos, que eis que sou contigo. E muitas vezes murmuramos, e quanto à falta de tudo. E sem nos dar conta que sobre a mesa das bênçãos está o Senhor. E o Senhor suprirá todas as tuas necessidades. Preocupamos-nos com enfermidades e não confiamos que sobre a mesa está o eu sou, o Senhor, o Senhor que te sara. A frustração das derrotas por passos maldados nos atormenta e nem olhamos que bem no centro da mesa está sem mim. Nada podeis fazer. Palavra de Deus. Querido, será que estamos famílios? Sentados ao redor da mesa do Senhor? E bastaria apenas levantar uma das nossas mãos para receber tudo que o Salvador colocou à nossa disposição? E ali encontrarmos tudo o que necessitamos? Alegria, paz, graça, unção, fé e vida abundante? Nada falta em cima da mesa do Senhor. Querido, comece a aproveitar as iguarias, iguarias santas, separadas que o Senhor colocou sobre a mesa. Você vai encontrar a felicidade que tem tanto buscado há muito e muito tempo. E não tem encontrado porque tem ido, talvez, em algum outro tipo de mesa que não tem sido o alimento que é vindo da parte de Deus. Que é a palavra, que é a oração, que é a comunhão, que é a busca. Deixa eu te dizer, há muitas pessoas que têm estado com a amargura muito grande. Outras têm tirado até as suas próprias vidas. Por quê? Porque lhe falta o alimento, lhe falta a essência da vida. Jesus, Ele quer saciar a minha, a sua fome. Ele quer preencher o vazio dos nossos corações. E nós só iremos desfrutar quando estivermos sentados nesta mesa e desfrutando daquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Quantas e quantas reflexões temos expressado através desta emissora, através desta rádio. Mas eu queria te dizer, hoje o Senhor lhe oferece e lhe convida a sentar nesta mesa. Sente esta mesa, peça a ele para saciar as suas necessidades e a sua fome. Pense nisso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br www.valtruccaminhões.com.br O que eu falei antes? Se eu falei antes, o vídeo aqui é para machenc Fangs Quelco. Obrigado.